A Secretaria Municipal de Educação de Poção de Pedras realizou a parada pedagógica. O encontro contou com um grande número de professores da educação infantil. A acadêmica de pedagogia da Universidade Estadual do Piauí e palestrante do encontro, Annaline Brito Mendes, abordou um cronograma completo sobre inclusão e integração, educação especial, papel do professor na inclusão escolar, tipos de transtornos e aprendizagem, entendendo o autismo, TDAH, descalculia e dislexia. A palestrante foi aplaudida de pé e recebida com muitos elogios pelos seus companheiros de profissão e autoridades municipais que participaram do momento histórico para a educação de poção de pedras. Eu quero parabenizar vocês, todos os professores que vamos lutar. Não importa ter uma escola limpa, pintada, climatizada, quando não tem a competência de um professor para fazer o que na verdade é a sua obrigação, que é ensinar o próximo. Então, eu creio que com essa grande reunião de vocês hoje, com a presença da doutora Anny, os parabéns também, que já é conhecida nacionalmente. Então, poção de pedras só tem a ganhar, Anny. Você aprendeu e está importando para o nosso município. Então, agradeço a sua presença, o seu trabalho e eu como gestor estou disposto a dar o que for de melhor para a educação de poção de pedras. Antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite pela nossa secretária. Eu me sinto muito honrada quando eu sou convidada a participar de momentos assim. E eu lembro que em casa eu conversava com a mãe e dizia Mãe, mas eu estou muito nervosa. E ela dizia Anny, mas tu é acostumada a dar palestra em tantos lugares. Eu falei Aqui é diferente, né? Eu nasci aqui. E eu olho aqui e eu vejo professores que foram meus professores, professores que foram professores dos meus irmãos. Então, a minha escolha hoje como profissional de educação, seja como psicopedagoga, seja como docente do ensino superior, ou seja como palestrante ou como professora, eu devo a vocês. Vocês influenciaram positivamente na minha escolha como profissional. Então, assim, eu me sinto honrada mesmo. Eu não estou aqui para repassar conhecimento. Eu não estou aqui como a dona do conhecimento. Eu estou aqui como alguém que está aqui para aprender com vocês. Então, eu adianto que vai ser um momento rápido e que eu conto muito com a participação de vocês, né? Porque vocês têm muito mais a me ensinar do que eu a ensinar vocês. Então, eu espero que seja um momento muito produtivo e eu conto com a colaboração de vocês. Eu agradeço também pela presença de vocês aqui. Obrigada. E a Anne expressa muito bem esse sentimento e vocês vão ter uma oportunidade única de estar com ela nesses dois dias e eu tenho absoluta certeza que vocês, com certeza, levarão bons ensinamentos e trocarão também, né? Porque todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós temos o que ensinar e o que aprender. Foram tantas trocas de conhecimentos aonde os professores avaliam de uma forma produtiva um encontro de formação como esse, aonde a educação de poção de pedras só tem a ganhar. A Anne Aline explanou muito bem, ela falou muito sobre a dislexia, sobre a desortografia. Então, são coisas que a gente percebia nos nossos alunos, mas não saberíamos que era transtorno, né? E hoje, a gente conseguiu saber de tudo isso através da palestra de Anne Aline muito proveitoso, muito bom e que a gente aprendeu bastante. A secretária de Educação, Ângela Galvão, sempre preocupada com melhorias para o ensino, fala da evolução e da necessidade existente para se adaptar a uma nova geração. O aluno, hoje, que domina a tecnologia, ele não quer ter uma aula escrita no quadro que é isso, de giz, aquela coisa. Então, são coisas que estão fora da nossa realidade. Então, como é que nós vamos mudar essa realidade? Como é que nós vamos mudar a educação? Primeiro, nós temos que conscientizar os nossos educadores, as nossas escolas e essa formação é mais para os educadores e professores da zona rural, exatamente pensando nisso. E é por isso que a nossa palestrante é tão jovem, exatamente para a gente pegar essa coisa do novo e adequar. É uma satisfação, uma alegria, né? Muito grande eu estar aqui presente vendo uma menina que foi estudar fora, que aprendeu muito, hoje é conhecida nacionalmente e está importando o seu conhecimento para o nosso município. O município onde ela cresceu e se criou, né? E foi alfabetizada. Então, é de grandeza a estimação o que está acontecendo hoje aqui em Poção de Pedras. De suma importância porque para nós desenvolvermos um trabalho de inclusão principalmente das crianças que estão na educação infantil é primordial que a gente tenha conhecimento para a gente detectar as dificuldades, os problemas que os nossos educandos têm, né? Sejam eles de origem pessoal ou familiar ou social e através disso a gente procura buscar novas metodologias adequadas para superar essas dificuldades e fazer essa inclusão dessa criança dentro da sociedade. Eu costumo dizer que o desempenho do palestrante daquele que vai conduzir depende muito do público, né? E eu acho que é interessante deixar isso claro porque eu estou diante de professores que foram meus professores então são professores que têm uma bagagem prática e teórica muito grande e eu gosto de deixar sempre isso claro em todas as palestras que eu vou. Eu não estou aqui para repassar um conhecimento e transmitir mas eu estou aqui para como aquela que vai mediar um diálogo de conhecimento porque como disse Paulo Freire, né? Não existe saber maior existe saber diferente então eu estou aqui para aprender com eles também. Obrigado. 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 Obrigado.